E aí, ó, vê se a Diana não é a mesma coisa. Olha lá, a Xuxi e os cabelos soltos, igualzinho do desenho. É, muito igual. Esse é o irmão dela. Uau, que desenho mais lindo! Essa Lili tá profissional. Lili, o que você tá fazendo? Eu tô pintando. Ah, esse desenho? Esse não. Faz um igual aquele ali, ó. Esse lindão aqui, ó. Pra todo mundo ver que foi você que fez essa boneca. Tá bom. É difícil acreditar, Lili. Você tá profissional, Ian. Que bonita que ficou. Vamos ver. Mostra o passo a passo de como você fez essa boneca. É só pegar uma canela. Deixa eu pegar uma canela. É só pegar uma canela. Olha, deixa eu pegar uma canela. Aqui, aqui, aqui. 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 Aqui. assim, aí você coloca o curto prazo dele então eu vou fazer a mão de cor aí você faz a flor da flor da flor, da flor então faz, faz pra eles verem depois você vai mostrar o pintando aí só falta fazer a perninha tem que fazer bonitinho ele ligou a outra isso aí aí você vai e faz uma flor como é o febroso legal não não aí agora eu adression Bar greater que a flor ou seja ou seja ninguém ou seja ou seja ou seja ou seja ou seja ou seja ou cert throat ou ex ou seja ou seja ou seja ou seja ou seja Muito legal, hein, Lili? Onde você aprendeu a fazer essa boneca? Copiando ela Hum, qual que é o nome dessa boneca? Diana Boneca Diana, que ela até escreveu o nome Ela sabe escrever o nome E quem assiste o canal da Diana Sabe... É o Tito É, que a boneca é igualzinha mesmo É Diana e Roma, né? É, mas essa aqui é a Diana Ela tem esses cabelos soltos aí de chuchinha Igualzinho É, já fez o rostinho lindo Que é a chuchinha dela Ah, é, tem a franginha aqui, ó Igualzinho Fazendo ali É, que esse é o cabelinho preso Assim, depois eu vou fazer assim Aê, Lili, que você tá profissional, hein Aí, depois eu vou fazer o cabelinho Faz mais dois Pra ficar igual Assim, ó Mais um só Vai ficar igual o outro O outro tem quarto Isso Muito bem Aí, depois, pessoal Nós vamos mostrar pintado, tá? Mas ficou muito legal Mostra, mostra É, aí, depois eu vou pintar Olha, eu vou pintar Eu pintei aqui Mas eu não peguei a fazer Esse é o lápis que ela vai usar É Vai, Lili Aí, eu vou pintar tudo Pra você ter Começa Aí Quando eu vou capiar Nesse daqui, ó Vou capiar aqui Então, eu vou pegar o amarelo Pra pintar essas franginhas Depois eu vou fazer o irmão dela É, o Romão Esse Mas tem que fazer dois Porque tem duas linhas Né? Vai Começa a pintar Depois nós vamos mostrando É, apontando mais Porque ele tá gastando Bastante fraco nesse cabelo Aí, pessoal Cabelo pronto O Fana vai mostrar as próximas partes Aguardem, né, Lili? As partes E agora Deixa eu falar Ela é pra pintar as florzinhas Florzinha e o resto do desenho, né? Sim Igual ficou esse daqui Olha aqui, ó Fique firmando, Naila Que eu vou pintar de rosa É, nós já vamos mostrar Eu vou pintar Tá bom Tô filmando ainda Mas calma Você vai pintando Isso lá Tá pintando as florzinhas E eu vou mostrando pronto Aí 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 Eu vou pintar Essa aqui de quatro Tá bom Vem Pessoal, tá quase terminando Terminando de pintar o rosto Pintar o vestidinho Aí tá pronta Nossa Diana Aí eu vou escrever o nome Ah, tá Então você já escreve o nome Escreve o nome Que depois você vai pintar o vestido Escreve o nome O pessoal vai ver Que você sabe Escreve o nome Ih, não tá pegando Acha outro Bonitinho Bonitinho Sabe Diana Vou mostrar pronto Agora Pessoal Encerrando o vídeo Mostrando Vai Lília Ergue Ergue Só esse Que você fez Só o que você fez Por último Isso Esse aí não Esse aí mesmo Segura na lateral dele Vai ficar bonitinho Assim Eita Dois anos depois Uau Pessoal Tá vendo A Diana Igualzinho Do vídeo E agora Tá saindo um novo desenho Um novo vídeo Do canal Próximo Se inscreva aí Pra assistir Tchau Tchau Próximo 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 Próximo